A casa da minha mãe tem, e ela é aquela dourada, é aquele metal dourado. Sim, o barulho é gostoso. Essa é uma porta glamurosamente assassina. Porque até hoje ela pode arrancar sua mão. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E estamos começando mais um Matando o Robô Esquente. Eu quase esqueci que tinha que falar isso aí, Guara. É, mas esquecer é coisa de velho, Didi Braguinha. E hoje estamos aqui com um nerd véi, né? A gente está chegando lá também. Mas ele que já está lá na frente esperando a gente, na linha de chegada. André Gordillo. Olha ele aí. Saudações, Alô Fábrica. Estou aqui para falar de um assunto que eu curto muito. Porque eu vi, basicamente, todas as tecnologias criadas pelo homem. Isso que eu ia falar. A sua geração fez as coisas que a gente usa hoje. A sua e a sua dos seus pais fez, basicamente, tudo que move o mundo hoje em dia. Estou exagerando, evidentemente. Mas só para fazer a narrativa ficar bonita aqui. Não, mas o microcomputador foi uma coisa que surgiu na minha, né? Assim, TK85. Tive aula de basic em TK85. Mas antes disso, eu acho que tem uma que é importante a gente saber até. E deixar claro para os ouvintes. Porque tem essa questão de qual foi a invenção mais importante, né? Como você vivenciou a maior parte das coisas que a gente vai falar aqui. Você realmente acha que a roda foi a grande parada? Não. O ar-condicionado. Como carioca, tijucano. O senhor Willis Carrier é um santo. E talvez a única pessoa que é, de fato, canonizável no planeta. Foi mal, Madre Teresa. Foi mal. Mas a gente, às vezes, principalmente quando se é nerd, eu acho, né? A gente que gosta de tecnologia, fica às vezes um pouco saudoso, né? Lembrando de tecnologias que a gente sente falta. Por mais que fossem uma porcaria comparadas com o que tem hoje. E a gente está aqui hoje para pensar nela. Olha, eu tenho duas que são meio primas entre si. E que não eram, assim, de jogar fora, não. Uma delas, inclusive, podia ter tido uma vida mais longa. Eu vou puxar ela, que é o mini-disc. O mini-disc da Sony. O disco é gravável. Era uma fita cassete Uber Power. Porque tinha mais de uma hora de gravação. Você gravava e desgravava. Gravava com qualidade de CD. Não havia perda nenhuma, se você pegasse. Ou seja, o que você gravava era da mesma qualidade da fonte. Foi no mini-disc? Eu sei que você fosse no laser-disc. O laser-disc é prima. O laser-disc não era gravável. Apresentava um passo além do VHS. Uma mais memória. E vinha ainda no álbum de vinil. Então, também, os pôsteres eram mais valorizados. O pôster de cinema. Era lindo. Muitos filmes longos, tipo Return of the Jedi, Terminators, etc. Eram duplos, que nem as trilhas sonoras de seus filmes. Então, você tinha um laser-disc duplo para Star Wars. Com a estrela da morte no meio, sabe? Abrindo a batalha de Aven ali no meio. Cara, eram que nem o vinil da trilha, né? Só que era o filme. Você ainda mantinha nessa evolução do VHS. O VHS teve também, né, Didi? Essa coisa do ritual para se absorver um filme. Da mesma forma que para a música. Hoje, as coisas estão muito melhores, evidentemente. Mas é tudo muito efêmero, né? Você perde um pouco daquela... É um ar de descartável no consumo da sua cultura. Acho que nem é um ar, né, cara? A tecnologia em si é feita para ser descartada. E até os serviços de streaming com aquela coisa de você poder comprar o filme. Ou até alugar, né? Não é que você paga por mesmo. Você vai lá, você aluga o filme para você ver. Você tem três dias para ver, né? Até isso, cara, o problema é que você não pega, né? O ser humano é um animal. Então, essa coisa que você falou do laser-disc, né? Ou do álbum musical antigo. A própria fita de VHS. Você abrir, você pegar o CD. Você ver a capa. O bookletzinho, né? A arte, a letra. Era uma coisa diferente do que você botar um filme para ver. Que é muito mais fácil. Mas você perde um pouco essa... Eu diria até que uma imersão na coisa toda. Só pegar por hoje. Pensa em só dar um play na trilogia do Senhor dos Anéis. Ou ir pegar aquele box em que os duas estátuas seguram os discos na sua estante. Cara, você já está meio a meio caminho da Terra-média ali. Nessa linha de filmes aí, eu tenho uma parada que eu sinto saudade. O VHS que gravava. Então, acho que muita gente tinha um parente que tinha em sua casa essa parada. E ele gravava os filmes da Sessão da Tarde. Putz. Na Tela Quente. O cara que ia gravando várias paradas. Cara, você chegava num quarto no tema local. Tinha uma locadora. Pô, meu pai era esse cara. Tinha um que ele usava para você filmar. Você tinha duas sacolas. Que... Como é que... Tinha uma fita de uma sacola e uma fita da outra. Era o videocassete portátil. Era tipo isso. Pesava seis quilos num tiracola para você gravar seus filhos no jardim. A duração... O vídeo durava 20 minutos. A sua agonia como pai, umas quatro. Fora depois o quiroprata, né? O trabalho de lombar, né? Porque, cara, era seis quilos de unidade de vídeo no teu ombro. Meu pai pegou um desses no colégio. O colégio Batista ali. Que meu pai era professor do Batista. Pegou lá do audiovisual do colégio para me gravar. Na Alta Boa Vista, que tem aquele recuado ali com aquele chafariz. Tem aquele leão, né? Aquela subida ali do alto, que é conhecido. E crianças brincam e tal coisa. E tem um vídeo meu lá, super amador, lá de dez minutos e correndo atrás. Tentando subir na estátua do leão. Sim, sim, sim. E tal. E meu pai, obrigado. O resto da semana, dou no ombro, dou nas lombares, entendeu? Porque carregou o portátil sistema de gravação doméstica. Tem muita frescura também. Sim, claro. Com uma tela de 120 Hz e o Dynamic AMOLED 2X, eu vou te garantir nesse vídeo que o Samsung S21 FE é a melhor escolha para quem quer navegar muito bem e ter uma bateria que vai durar muito tempo. É uma tela de 6.4 polegadas com Full HD+. Tudo que você vê vai ter um brilho legal, vai ter uma definição muito legal. E ele tem 120 Hz de taxa de atualização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você mexe no celular, você tem uma fluidez muito boa, tá? As coisas não ficam engasgando. Então você vai conseguir trabalhar nele tranquilo, mexer, sem ter problema de, às vezes, esperar para um aplicativo abrir, alguma coisa assim, porque a performance dele é muito boa. Ele tem Dynamic AMOLED 2X, tá? Que é uma tela que garante muito mais visibilidade quando você estiver, por exemplo, no sol. O brilho trabalha muito melhor. São mais de 16 milhões de cores. Então isso aqui garante para você que você tem uma tela muito fluida com 120 Hz. Uma qualidade sensacional por causa do Full HD+, por causa do suporte HDR que ele tem. Então quando você vai ver Netflix, você vai ver YouTube ou qualquer desses aplicativos de streaming que você gosta de ver, você vai ver excelente a imagem. Não vai ter nenhum problema com a imagem. E o Dynamic AMOLED 2X te garante aí também que você tem um brilho mais legal, que você protege contra o sol e não reflete tanto. Assim, você pode usar o seu celular à vontade. Uma coisa importante dessa tela aqui, desse celular do Samsung S21 FE, é que ele tem um leitor óptico digital. Então essa coisa toda que eu falei, essas qualidades todas da tela ajudam a ele ler bem o seu dedo, fazer a entrada no seu celular, manter seguro. E ele também tem o desbloqueio facial que é feito pela câmera frontal. Então assim, uma coisa eu posso te garantir aqui. Quando a gente está falando de tela, esse celular aqui, o S21 FE, não perde em nada para os seus irmãos que são os tops de linha. Então é isso, senhoras e senhores. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o Samsung S21 FE, ele já está disponível na loja oficial da Samsung. Você entra aí, shopping.samsung.com.br e lá você vai ver muito mais informações e vai poder adquirir o seu produto. Sabe uma tecnologia velha? Mas essa é velha mesmo, ela é antes de todos nós aqui. Mas essa coisa de criança, não sei, de você romantizar umas coisas, uma memória afetiva, que eu sempre achei muito interessante. Era a porta pantográfica dos elevadores. Na casa da minha mãe tem, ela é aquela dourada, é aquele metal dourado. Sim. O barulho é gostoso. Essa é uma porta glamurosamente assassina. Sim. Porque até hoje ela pode arrancar sua mão. E ela criava uma pseudo-separação de segurança entre você e os blocos de concreto passando, né, que podiam, de repente, arrancar teu braço. Em alta velocidade. Vamos complementar com uma tecnologia acionada pelo homem, que era o ascensorista. O cara ficava no banquinho apertando a manivela dos andares. O assessorista, ele é considerado uma tecnologia, né? O assessorista, acho que ele funciona como uma tecnologia. Era meio ciborgue. Ele era meio homem, meio elevador, né? Eu admirava os assessoristas, cara. Eu sempre que eu entrava e via um assessorista, eu... Ele vai sentar. Porque ele era meio que o mordomo do elevador, né? Ele te oferecia a ser nisso. Ele era meio que o maître. Bom dia. Que andar o senhor deseja. Claro. É porque isso se perdeu, né? Eu diria que na nossa idade, Diogo, eu e você, eu curtiria também. Quando a gente conheceu os assessoristas, já havia perdido esse glamour do tratamento. Olha, bom dia, senhor, não sei o quê. Como é que foi ontem a viagem? Você voltou de viagem com seus filhos? Seus filhos, como é que foi e tal? Mas olha, aí que tá. Eu acho que existe uma ruptura. Existem dois momentos do assessorista. O primeiro momento é o assessorista seguindo uma espécie de mordomo, o cara que vai servir a pessoa que está entrando. E o segundo momento do assessorista é quando ele entende que ele é o responsável por guiar essa besta eletrônica que vai levar a pessoa nesta viagem vertical, que é uma coisa difícil para o humano, né? É, boa. Então, quando você... No segundo momento, que é o momento que eu e o Afonso Mais passamos, você viu um assessorista, ele não se importava se você estava bem. Ele não estava nem aí. Você entrava na parada, ele só vai para onde? Só vai para o 3? Vai para o 3 mesmo? Então tá bom. Vamos para o 3 e tal. Pensa que o elevador é um foguete, né? É um foguete que vence a lei da gravidade, que faz uma decolagem vertical todo santo dia. E ele era o operador, né? Ele era o astronauta, o piloto do... E olha, e a gente tem uma tecnologia irmã do assessorista que era o lanterninha do cinema. Se não tiver o inglês, você vai ter que se letilar o daqui, rapaz. Porque ele era a sua luz de compulsão até o seu assento. Naquela época não tinha assento, na verdade, marcado. Então quando você chegava numa sessão atrasado, com já todo mundo sentado, ainda um trailer rolando e breu completo, você virava para o lanterninha e o lanterninha tentava encontrar um lugar vago para você. É engraçado que poucos lugares a gente já foi que eram tão escuros quanto o cinema. Não tinha pensado nisso. O Didi está certo, que quando as regras de segurança deram uma avançada, o cinema não é exatamente o breu completo que ele era nos anos 80. É verdade. Tem umas micro... O ser humano é... É, ficou frouxo. Tudo é lugar seguro. A sociedade ficou frouxa. Está frouxa. Exato. É, exatamente. Tinha que ter coragem para ir no cinema nos anos 80, 70, 80, 90. Tinha que ter coragem para entrar no cinema. Completo, cara. Não tinha nem uma luz de dia, não tinha nada. O que pode acontecer aí? E aí, cara, hoje em dia é engraçado porque se você vai numa sessão matinê, voltada para um público infantil e tal, dublado, blá, 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 você, às vezes, a luz das laterais do cinema, ela não se apaga completamente. Ela fica, né, mais ali, só dá uma moadinha, né? Dá uma moadinha assim. Por isso que a geração que viu criança, aquela caixa de trevas, você saia dali fortalecido, você viu um labirinto com criaturas horríveis, porque a sua mente ainda não tinha ouvido aquilo, amigão, e está escuro, está escuro mesmo. Cabelo no peito, fera. Gordirio, olha só, não esqueça do seguinte. Poucas pessoas vão lembrar de como era a sensação de sair de um cinema de rua e o Lanterninha abrir as portas da rua e você ter a sensação da luz cegando você como se fosse um mineiro sendo resgatado. Era tipo você sair para o mundo pós-apocalíptico do Fallout, pela primeira vez. Você está ali abrindo a parada. Cara, sabe uma coisa que eu sinto também, essa saudade, né, de novo, sabendo que não tem comparação com a facilidade de hoje, mas os cartuchos de videogame. Porque o jogo, ele já começava antes do jogo. Será que eu vou conseguir fazer o cartucho pegar? Será que eu estou soprando direito? A arte também te fazia comprar um jogo que não era o jogo que você ia ver, né, porque... Bota a arte do Mega Man aí. Olha a arte do Mega Man aí. Tudo que estava ali, o Enduro, o Enduro era um super carro de Fórmula 1. Aí você ia no Atari, eram dois blocos. Qualquer jogo de Atari, bota a capa aí, cara. Era tudo uma encarnação inacreditável. Cartucho do Odissei do Didi na Minda Encantada, tá? Ah, do Didi. É o Didi Mocó dos Trapalhões, amigos. Caraca, cara. Na Minda Encantada. Que maneiro. Olha a qualidade da apresentação. Vamos lá. Cartuchinho do Odissei com o adesivo com a capa também reproduzida ali. Você tinha que enfiar isso aí no seu aparelho. Com força. Você fazia com a certa... Tlac. É, era tipo... Tlac. Né? Tinha uma travada que tinha que dar, né, Diogo? Olha, eu vou mudar um pouquinho aqui desse mundo, desse universo mágico que estamos falando dos games. Eu sinto saudade de muitos jogos também, depois a gente pode voltar nisso, mas eu sinto saudade de uma época em que o telefone tocava na sua casa e você tinha que ir para o local dele. Ah, muito bom. Saca? Ok, ok. Porque antigamente as pessoas não tinham telefone como a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia tu, porra, tu espirra, pega um chip, bota em qualquer lugar e tá funcionando. É. Você tem uma linha, as pessoas te acham. Antigamente comprar uma linha de telefone era um apartamento, era um bagulho caro, puxado. Então, cara, quando você tinha o telefone era incrível e tinha um local pro telefone. Não, não, aqui vai ser o local do telefone. Tinha uma mesinha, tinha uma cadeirinha pra você sentar. Um móvel pro telefone. Um móvel. Total. Com uma gaveta pra você guardar uma lista telefônica e um bloco com caneta pros recados dos integrantes da família. Tinha trauma pra caralho, porque eu sempre notava recados errados. Minha mãe me deixava de casa direto fora disso. Porque assim, porra, veio o telefone e falou, ah, pô, minha tia Zumira ligou, quer falar com a tua mãe em Paraná. Ô, Zumira, ô, tia, tudo bom? Tudo bem. Ó, avisa, tua mãe tá aí? Eu falo, não tá. Ó, avisa pra ela. Sou eu que tá falando, tia Zumirinha. Avisa pra ela, porque a tia Soninha, ela só vai poder ir às nove. Aí eu, tá bom, tia, beijo. Cara, eu, ó, tia Zumirinha chega às nove. Até que idade? Isso é... Isso é oito e três. Foi antes da gente no Batista. Foi antes da gente? É, é. Infelizmente, se o seu Batista dava pra ele, seria uma coisa inacreditável, sensacional. Cara, seria inacreditável, é. É.